e hoje eu tô aqui no Farmer's Market que tem de tudo gente coisa do mundo inteiro vamos dar uma olhada lá comigo que tem lá dentro vocês vão gostar é tanta fruta diferente que é cacau essa de cá eu não sei o que que é olha parece um tomate quem souber escreve para mim não sei Dragon Fruit esse é do vermelhinho olha essa aqui que linda esse é um Dragon Fruit do amarelo manga mas infelizmente essas mangas não tem o mesmo sabor das nossas incrível deixa a desejar agora aqui também tem essas outras frutinhas também que eu não sei o nome delas e tem essas e nossos morangos estão muito bonitos e muito barato olha o tamanho dessa caixa de morango olha uma caixa grande tá só por 3,99 agora aqui a gente tem os cogumelos olha esse daqui esse é o que eu mais gosto esse eu vim comprar esse hoje agora esse também é muito bom tem vários tipos de cogumelo aqui olha o tamanho desses esse aqui é enorme olha na mão ele fica da mão inteira não tem muito esse esse daqui ele é muito gostoso também eu gosto muito olha e vai olha o tanto esse daqui ele é cultivado na água olha aqui o tanto variedade tem demais da conta são muito bons e eu vim comprar este este e este são os que eu gosto olha 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 a quantidade de cogumelos aqui eu acho o melhor lugar para comprar esse daqui ó o preço dele é muito bom ele sai dois dois ah é isso aí e olha e olha olha a quantidade de cogumelo que tem aqui gente são muitos cogumelos muitos então desse que eu comprei aqui eu tô pagando 4,79 a libra e esse daqui 3,49 a libra só que eles não pesam ficam muito baratos porque não tem muito peso neles ai fica bem baratinho a gente passar no caixa, eu vou mostrar pra vocês que vai sair o preço desses, sai bem bom ó, aqui tem essas palmas, né, que se chama napales, é os cactos gente, fica tão bom isso aqui, isso que dá uma comida tão gostosa eu aprendi a fazer isso aqui também baratinho e muito gostoso, eu vou levar também hoje aqui eu tenho as romãs, elas estão hoje R$ 5,49 cada um já peguei as minhas, estamos aqui, gente elas são enormes, olha o tamanho dessa romã, e você corta ela ela é bordou, o tanto que ela é bonita, linda essa romã aqui tem esse mamão, ele tá bem, eu achei ele bem puxado hoje, R$ 2,19 a livre, eu tentei pegar uma aqui ele tá pesando umas 5 libras, ele tá bem, bem carinho hoje o mamão, aqui é uma seção de orgânico, ela é mais cara então ela fica mais vazia também ali, tal, se não sou orgânico, ali é cheio lotado, mas olha que coisa mais linda que tá isso aqui, as cores, a variedade tudo muito bonito aqui tem uma grande variedade de pimentão isso está uma banana pétrica, gente olha aí eu ainda não experimentei se ela é muito apimentada não viu, mas tá lá que ela é, né vamos confiar neles e aqui tem bastante pimentão olha a quantidade, a gente contorna a banca, toda nos pimentão são diferentes isso aqui eu gosto muito é uma variedade de berinjela olha, vários tipos de berinjelas que tem aqui olha tudo isso é berinjela até chegar na tradicional que a gente conhece mais, né que são essas tem essas folhas, ó de banana que eu já comi comida feita na folha de banana mas é eu não sei o que fazer com ela não e tem esse outro tipo de folha que eu não conheço quem conhece deixa aí pra mim o que faz com ela também essa folha de banana eu comi uma matula lá na chapada dos viadeiros muito boa tava com a matula agora aquela ali eu não sei o que faz com ela ainda não olha aqui tem mandioca batata doce aí tem uma variedade de batata doce diferente também tem umas que elas são laranja essa aqui, ó essa aqui ela se corta até laranja por dentro e olha a quantidade diferente de batatas que tem batata doce, né do berinjela olha aqui cará o famoso cará olha só e aqui tem essa variedade e não sai caro 1,9 a libra 2,99 mas não pesa tanto eles são leves agora olha aqui esse chuchu, gente tá 1,59 a libra agora ele é meio assim ai, dói fura o dedo, viu eu não entendo muito bem não mas ele parece agora eu senti é duro não pelo mole não o chuchu pomu tá de 3,29 ele é caro aqui, ele não é barato tem bastante variedade dele vagos olha, essa fruta eu não conheço porque tá bonita o desenho dela partida aqui ó, tá bonita bonita mas o preço dela tá de 19,99 é da Colômbia ó, Marta olha aí, Marta o que que é isso aí me fala Marta é minha amiga da Colômbia, gente olha aqui esse também eu não sei o que que é tá 3,99 é alguma coisa da Tailândia ele fala que é um coco mas ele parece que ele é mole eu peguei ele é mole muito assim, um coco não sei o que que é não aqui tem o kiwi normal isso também eu não sei que fruta é essa fresh almonds não sei também que que é não mas é macio isso aqui ó, pelo peso dele a libra dele tá até com preço mais ou menos 6,99 esse outro também aqui, ó é um tipo de peira não sei que tipo mas é algum tipo de peira olha isso aqui é o nosso chá de ervas treira como se conhece como capim santo aqui a gente compra ele assim não tem o mesmo gosto do nosso Brasil mas é o que a gente tem aqui né então a gente tem que acostumar com o que tem aqui olha essa banana uma flor de banana eu não sei como vai essa mulher também mas tem ela aqui na Avenida aqui tem uma variedade também de coisas que eu nunca comi e não quero experimentar eu acho isso aqui é o nosso melão de São Caetano é sim, ó ele é o tipo de melão é o melãozinho de São Caetano muito bom isso aqui eu sei que ele é medicinal mas tem muita coisa diferente olha eu vou comprar algumas coisas pra ver como é que faz eu vou dar uma pesquisada bastante coisa diferente olha o tomate comum não tá caro tá R$1,89 esse aqui é o tomatão de salada ele é bom também tá R$3,29 esse tomate verde aqui o intomeiro tá R$2,29 aí ó esse daqui ó que tem o galinho ele tá R$1,69 a libra ó variedade tem aqui essa banca também tá cheia de tomate só no gorro de água tem muita gente de lá comprando olha os tufu tá saindo R$1,99 R$1,39 aí tem esses aqui também ó tudo tufu tufu é barato não é caro não também tem esses aqui ó esse fazer salada esqueci o nome procurando aqui não tô achando não ah tá é broto de soja isso não é broto de feijão e aqui tem ó os tufu também os queijos olha muita coisa gente olha esse daqui ó R$3,99 R$3,59 e tem uma variedade grande ó vamos andar aqui para ver a variedade que tem aqui é muita coisa a variedade de castanhas frutas cítricas tem bastante olha aqui que é muito comum a gente comprar aqui é folha de babosa aqui nos mercados tudo tem folha de babosa as abóboras aqui é o açafrão também que é muito comum a gente comprar assim ó agora que eu quero mostrar isso aqui ó olha esse trem é gostosinho gente eu sempre tô comprando esse eles e olha o tamarindo como é que ele vem uma caixa R$5,49 e ele vem assim na caixa eu gosto muito dessa parte aqui ó a gente compra os torreses tudo freitinho já ó você não não pepeca sua casa de gordura que é cheirão de gordura tudo arrumadinho então eles fritam o dia todo eu coloco aqui o dia todo aí ele tá de R$6,99 a libra mas rende muito isso aqui agora isso aqui é a carne dentro do fogo olha essa barriga olha isso bonito viu aqui tem todo tipo de presunto mussarela aí aqui ó eles colocam pra poder experimentar que é a fita dos palitinhos pra experimentar e aqui tem todos só você ver o que você quer e pedir ali pra eles aí você pode ir experimentando todos eles até você achar que você gosta vai até lá na frente ó olha como é que essa carne tá cortada fininha esse pacotão de carne aqui ó ele tá saindo por R$6,96 muita carne viu essas barriga ó tá saindo 10, 9 e pouco tudo prontinho assim cortadinho já agora a gente tem também aqui o pé de corpo ó 7, 11 tá pra fazer feijoada aqui tranquilo viu gente tem tudo pra vender aqui pra feijoada aqui em golfe pra feijoada aqui tem tudo já também ó eles partiram o pé do corpo os telhinho e aí vai e aqui também tem os defumados ó bastante gente não é caro dá pra fazer muita coisa bastante aqui pra lá vai e essa média aqui tem de R$3,99 a fibra então não sai tão caro agora não me julguem mas é o que eu vim comprar aqui eu vim comprar pé levar uma bandejinha de pé pra mim ela tá saindo por R$5,40 vou comprar também uma bandeira um copinho de coração ele tá saindo R$2,39 aqui eu vou levar esse e vou levar moela também olha aqui a moela tá saindo R$3,21 são esses que eu vou levar hoje gente olha a rabada o preço não pacotinho de nada pode contar quantas tem ali ó R$27, R$29 rabada aqui é comida cara bem cara mesmo a gente quase não come muita rabada a fecharia é enorme enorme nem dá pra filmar ela toda bem grande mesmo ela vai daqui até lá na frente então não tem como filmar olha o tamanho dessas lagostas nossa olha que bonito muito bonito aqui cada corredor que a gente entrar ó é de um país diferente esse aqui são países hispânicos vários países esse nós encontramos com comida do Brasil tem corredores de todos os lugares do mundo inteiro aqui tem é uma variedade muito grande muito grande de coisa gente olha o que eu encontrei aqui tapioca por R$3,19 é o preço tá bom viu trigo milho de canjica bastante tipo de farinha olha aí que beleza é a nossa comida a gente tem aqui tem tudo ó se bem que a gente tem muita loja brasileira aqui também olha a paçoquinha ó oh maravilha ó o loja tem muita coisa olha o TOD olha o preço do TOD não faço ideia quanto está no Brasil mas eu acho caro assim mesmo É, tem uma variedade boa, é a goiabada, tá saindo R$ 3,99. É, tem uma variedade boa, viu gente, de coisas aqui também. Nossa, a casa, tudo é coisa que tá com a vida fora, tem muita coisa. A parte asiática aqui, ela é muito grande mesmo, ela pega tudo isso aqui e ela vira e tudo também, olha só Coreia, Japão, China, saca tudo, olha, Coreia, Japão e China. É uma variedade muito grande que eles tem, olha, vai do corredor 23 até o 34, lá na frente é só coisa de dias asiática, muita coisa, não tem tudo. Gente, olha a quantidade de kitkat que tem aqui, olha o sexto aí. São muitos, muitos sabores diferentes que tem aqui, tá vendo? Gente, é muita coisa, olha ele, de melão. É de muita coisa, gente, a gente conhece mais o tradicional, né? Aqui tem de quanta coisa que vocês pensarem, viu, tem kitkat. Tá vendo? Olha aqui. Gostou muito, ó, de morango. A variedade é grande de kitkat aqui, viu? Gente, olha aqui as variedades de arroz que tem aqui também. Olha esse arroz black. Olha os tipos de arroz que tem aqui. Esse parece arroz de risoto. Olha aqui. Vários tipos de arroz, arroz mix de arroz, vários misturados. E tem bastante. Grãos, trigos. Tem muita coisa. Aqui tem uma variedade de pães. Esses pães sírios, esses baguetes. Olha aqui, vem também alguns salgados. Aqui são russos e purarianos. Uma variedade boa também. Olha o que mais bonito. Os pães deles, os salgados. Olha, eles têm esses doces. Eu sempre que venho aqui, eu gosto de comprar um para experimentar. Olha que bonitos que eles ficam. É muito bonito. Este, né, o outro. A coisa quando ela é bonita, primeiro você come com os olhos, né? Olha que bonito que estão esses doces. Olha essa torta. A libra dela está R$12,99. Não é a torta inteira, não. Olha que bonita que ela é. Nossa, ela é folhada. Está linda demais. Olha que esses doces bonitos. Vai que vem aqui e não compra esses doces. Me fala. Eu gosto muito dessa variedade de queijo que tem aqui também. Os azeites são bons. Esse queijo que tem vinho aqui, ele é maravilhoso. Muito bom. para os chocolates de plantão. Olha isso. É um paraíso, né? Olha a variedade de chocolate. É grande a variedade de chocolate. Olha, uma caixa dessa está por R$11,59. R$8,99. Olha as caixas de R$8,00. Essa daqui está por R$7,99. Caixa de R$18,00. Mas olha, tem bastante variedade. Olha essa daqui, R$10,99. R$6,99. Tem para todos os bolsos e todos os bolsos. Aí tem as barrinhas também. Mas olha essas caixas para presente. Tanto que elas estão bonitas. Essas caixas são muito bonitas, viu? Olha ali. E o preço é muito bom também. O preço dele está bom. Esse daqui, ele é maravilhoso. A caixa dele está de R$20,99. Esse da ponta aqui, olha. Esse aqui está muito bom. Ele é muito gostoso. Olha essas garrafas de vinho. Que interessante que elas são. Olha que coisa mais bonita. Mais uma peça depurativa. Mas olha, R$33,99. Oi, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Hoje eu ia passando por esse mercado. E resolvi fazer esse videozinho para vocês. Dar uma olhadinha. As diferenças de preço. Nas coisas diferentes que tem aqui também. Que vem do mundo inteiro para cá. E assim, olha. Um mercado bem completo esse, viu? E ele fica aqui na D4HOWAY. É o Farmersmart D4HOWAY. Tem vários dedos aqui em Atlanta. E cada um tem um nome. E esse aqui é da D4HOWAY. Que é o mais próximo da minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Compara os preços aí. Olha aí as coisas. Olha para mim também, às vezes, algum preço. Que está bem fácil. E está mais caro aqui no Brasil. Coloca para mim nos comentários. E curte, compartilha. E deixa seu like nesse vídeo para a gente, tá bom? Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até o próximo.